É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Digo Beach Sou Mandelão Oi Mandelão de São Paulo É com o DJ Teixeira DJ K não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria É Mandelada porra É o DJ K e o DJ Teixeira Puta que pariu DJ K Hoje ela tá toda embrasada, tá perdida no bailão Hoje ela tá toda embrasada, tá perdida no bailão Vai dar a buceta por mim na do paredão Carai, vai dar a buceta É o DJ Teixeira, o DJ K, tá Vai dar a buceta por mim na do paredão Carai, vai dar a buceta por mim na do paredão Carai, vai dar a buceta por mim na do paredão 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 DJ Leal da 17 Que vai te empurrar É o DJ K, que vai te empurrar Fica de fato que hoje você vai tomar 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 Mandelada na 17 O paredão tá estralando Mandelada na 17 O paredão tá estralando Copão de whisky na mão Minhas garrafinha Balançando Vai putinha Vem jogando Vai putinha Vem jogando Empina porra Da bunda que escrinha Vai maceta maceta macetando 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 A CIDADE NO BRASIL